Trai o seu pai, menti pra minha própria mãe, ela nunca soube, ninguém, ninguém nunca soube. O seu pai, na falta da viagem, eu fui obrigada a falar a verdade, porque... eu fiquei grávida. Eu... eu teria mentido. Mas... pelo tempo em que ficamos sem nos ver, eu... eu não podia. Inácio, Inácio, eu estou falando com você, filho, como um confessor, eu não posso mais esconder. Eu... eu teria mentido. Eu... eu... se eu pudesse, eu não podia, não havia como. Eu estava grávida, grávida. Grávida... A grávida do... do Abelardo. Eu estou... 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 Ele, quantos, quantos homens, numa situação dessas, teriam me dado por castigo, o abandono. Sou a república. O seu pai foi nobre. Tratando-a da forma que a tratou? Nobre. Ele, ele deixou o abelado nascer. Filho, ele entendeu que não podia responsabilizar o menino. Entendeu que a criança não era culpada. Ele criou o abelado com o mesmo carinho que sempre deu a você. Entende agora, entende. Por que que nós não podíamos ter um casamento de verdade? O abelado... O abelado, filho do... Ele, não, nunca. Ele não pode saber. Nunca. Nunca. Ele, ele, ele odeia o Chino. Adora o Henrique. Se fosse nobre, realmente nobre, a teria perdoado. O abelado... Amou... O apelado... Até hoje... Como ama você, que é seu sangue. O senhor Inge não sabe? Não. De modo algum. Eu, eu nunca mais voltei a vê-lo. Não. Ele nem desconfia. Ai... Ele não pode desconfiar nunca. Nunca.